Mais uma vez o Sindicato dos Empregados do Comércio de Poços definiu que os estabelecimentos comerciais ficarão fechados na terça-feira de carnaval para comemorar o dia do comerciário. Mas as lojas que vendem para os turistas estarão abertas. Estamos falando das empresas que utilizam mão de obra salariada. Aquela empresa que o proprietário ou a família abre, ela está autorizada a funcionar em tempo integral, isso aí não existe nenhum impedimento para abertura. Nós estamos tentando junto ao Sindicato dos Comerciários fazer o mesmo acordo que foi feito ano passado, que as empresas voltadas ao atendimento ao turismo pudessem abrir. Se nós conseguirmos acertar isso, isso aí vai ser comunicado para o comércio em geral. Esta malharia da cidade que atende muitos turistas sabe que não pode perder nenhum dia de um feriado prolongado como o de carnaval. Por isso a decisão tomada deve trazer um lucro a mais, importante neste início de ano. O ano passado foi muito bom porque teve anos que nós tivemos que fechar e é uma perda para nós. Agora esse ano, como o ano passado, nós fechamos dia 14 de agosto para compensar o dia que nós abrimos na terça-feira de carnaval. E esse ano, o Márcio, agradecendo o Márcio, ele também conseguiu para que a gente trabalhe na terça-feira de carnaval e nós vamos honrar esse dia no dia 13 de agosto, que vai dar numa segunda-feira. Para o próprio turista é muito bom. Com o comércio todo fechado, as opções ficam reduzidas para o setor de serviços e com o comércio aberto, acaba sendo uma atração a mais. Como eu já vim, sou turista de uma cidade do Guarujá, que tem bastante, que é baseada no turismo, é muito importante para a economia da cidade também, porque vai ter comércios abertos e os turistas vão poder estar gastando na cidade.